Dois anos atrás eu tava comprando a minha primeira skin Blue Jam no CSGO. Foi uma faca que mais de uma vez tinham me oferecido e eu tinha recusado, até que finalmente eu decidi comprá-la, depois que um colecionador brasileiro tinha vendido para um colecionador chinês. E bom, dois anos se passaram e como vocês devem ter acompanhado recentemente, eu comprei uma nova faca Blue Jam pro meu inventário, que é essa linda Karambit 387. Agora, 387, se você não tá ligado o que é, resumidamente, é a melhor Karambit Blue Jam possível no CS. E bom, desde que eu adquiri essa facinha aqui, que eu tô segurando, que tem o melhor pattern possível, eu comecei a pensar que talvez tava na hora da minha primeira Blue Jam ir embora. Apesar de serem muito parecidas, a A442 tinha esse pequeno detalhe no corner da faca em dourado, que me deixava algumas vezes preocupado. Preocupado por quê? Bom, eu sempre pensei o seguinte, um colecionador high cheer, quando for atrás de uma faca Blue Jam, uma Karambit, e comparar uma 387 com uma A442, vai dar preferência para a 387, que não tem esse cantinho dourado. E eu sempre fiquei com medo de aparecer algum colecionador um dia para comprar minha faca e pensar duas vezes em não comprá-la, simplesmente por causa desse cantinho dourado, que em alguns momentos acaba sendo um pouco irritante, podemos dizer. E pois bem, logo depois de fazer o vídeo revelando para vocês a minha nova faca, eu fiz outro vídeo falando que eu estava pensando em vender essa daqui, a A442. e depois de fazer o vídeo falando com a A442. Mas antes de continuar a história, deixa eu voltar dois anos atrás, para a gente relembrar como é que foi que eu consegui comprar essa skin aqui. Bom, na realidade é muito engraçado, porque três vezes essa mesma faca foi oferecida para mim por colecionadores de skins. A primeira vez foi um colecionador brasileiro, o Ex Mercy, que me ofereceu, acho que três anos ou três anos e meio atrás, essa skin A442, com esse float, por aproximadamente 20 mil dólares. Nessa época, eu ainda não estava investindo em skins Blue Jams, de CS, e quem acabou levando a A442 para casa, foi um colecionador que era bem conhecido na comunidade na época, que é o Gui. Bom, algum tempo se passou, e quando o Gui decidiu vender essa faca, ele também me ofereceu, agora não lembro se era 30 ou 40 mil dólares, mas por uma segunda vez, eu passei a oportunidade de comprar essa skin, e eventualmente, o Gui 4TW decidiu se desfazer dessa Karambit 442, que acabou indo parar na China, porque eu não comprei ela. E acontece que, depois do Gui ter vendido essa A442, field tested, para um colecionador chinês, em um certo momento, esse colecionador, o Metal Cat, me ofereceu essa mesma faca, perguntando se eu queria ou não comprá-la. Parecia que esse item aqui estava me perseguindo, e eu pensei comigo mesmo o seguinte, falei não para essa skin duas vezes, deixei de ganhar uma valorização absurda por essa faca, naquela época que os itens Blue Jams estavam explodindo. E foi então que conversando em inglês, com o Metal Cat pela DM do Twitter, eu decidi que dessa vez, essa skin não ia escapar, e acabei fechando o negócio com ele, por 59 mil dólares, pela Karambit 442 field tested. E pois bem, a skin veio para o meu inventário, depois de algumas tentativas de colecionadores tentando me vender, eu simplesmente concluí que era para ser minha. E dois anos atrás, em julho de 2021, eu postei um vídeo aqui no YouTube, mostrando para vocês, essa minha nova conquista, uma faca que bugou todo mundo. Eu usei essa faca aqui, por muitos e muitos meses, mais de dois anos, produzi muito conteúdo com ela, analisei durante muito tempo, a valorização dos itens Blue Jams, e coloquei como meta, para realizar o meu lucro, vender essa faca aqui, por 100 mil dólares, o que me daria um lucro, de mais ou menos, 40k doll em dois anos. Bom, de longe não foi, a maior valorização de um item, algumas skins que eu comprei, chegaram a triplicar de preço em dois anos. Essa faca aqui, eu esperava lucrar, perto de 70%, quando eu vendesse, que seria por 100 mil dólares. E, agora, que chega a notícia triste. Eu fiz um vídeo, alguns dias atrás, dizendo para vocês, que eu queria conquistar novas facas Blue Jams, com o melhor pattern do mundo, o pattern top 1. E, no caso, eu tenho duas facas em mente, para adicionar na minha coleção, que são, a Nomad 577, que é o pattern mais top, para a Nomad Casey Harden, e a Skeleton 403, também o pattern, com a melhor posição aí, entre as Blue Jams, das Skeletons. E, para conseguir comprar, essas duas facas, eu precisaria, de umas 3 Karambits 442. Sim, precisaria de quase 300 mil dólares, para comprar essas duas. E foi aí, que eu decidi, que estava na hora, de abrir mão dessa skin, e buscar um comprador, que pagasse, perto de 100 mil dólares, por ela. Eu ainda não tinha, a Karambits 387, quando eu comecei, a procurar interessados, pela 442. Mas, foi quando a 387, pousou no inventário, que eu ativamente, comecei a procurar pessoas, que pudessem, estar interessadas, em talvez, comprar 100% por grana, sem nenhum item, envolvido na toca. Conquistar essa faquinha aqui, a 387, com o terceiro menor desgaste do mundo, foi um patamar novo, que eu desbloqueei no inventário, e eu comecei a pensar, que não fazia mais sentido, eu ter outra Karambits Blue Gen, além dessa. E foi então, que eu encontrei, um colecionador, que me parecia, estar muito interessado, em comprar essa minha skin, e que eu havia feito negócio, por outra skin, alguns dias antes. Não sei se vocês lembram, dessa skinzinha aqui. Essa é a minha antiga, Desert Eagle Blaze, Flamethrower, que tinha, esse craft único no mundo, numa de Eagle Blaze, que é um iBuy Power holográfico, e um Dignitas holográfico. E esse investidor, tinha acabado de comprar, essa de Eagle de mim, vendi por uma valorização, espetacular essa skin, em outro vídeo, eu posso entrar em detalhes, a respeito dela, mas, logo depois dele, pagar por essa de Eagle, eu perguntei para ele, se ele não estava procurando, uma faca Blue Gen, para ter na coleção dele. Papo vai, papo vem, alguns momentos, eu achei que ele iria tentar, comprar essa nova faca, que eu tinha acabado de pegar, essa 387, porque ele mostrou, bastante interesse, mas eu já deixei bem claro, que não estava à venda, e que a única skin, que eu estava vendendo no momento, era essa Carambit, 442, por um preço bem amigável, de 100 mil dólares. Brincadeiras à parte, 100 mil dólares, para esse colecionador, não parecia ser, muita grana, porque ele voltou, recentemente, a colecionar skins, e adesivos de CS, e na moral, esse cara tem algumas skins, absurdas no inventário dele, ele tem diversos crafts, que tem adesivos caríssimos, aplicados, em um certo momento, ele tinha alguns adesivos, como Titans holográficos, soltos no inventário dele, que eventualmente, ele vendeu, e eu achei que esse colecionador, seria o colecionador perfeito, para comprar esse item Blue Gen, Papo vai, papo vem, não vou mostrar as mensagens, porque elas foram principalmente, feitas na Steam, e no Discord, inicialmente, ele me fez uma oferta, de 630 mil Yuan, que dá aproximadamente, 87 mil dólares, mas, eu falei para ele, que eu estava firme, em 100 mil dólares, e não vendia por menos, até que alguns dias, foram se passando, um amigo meu, o chinês, Yong Wei, que mora em Portugal, estava aconselhando ele, a possivelmente comprar, essa minha faca aqui, no meio termo, entre 87 e 100 mil dólares, e foi então, que eu decidi baixar um pouco, ele decidiu subir um pouco, e num belo dia, fizemos negócio, por essa carambi, de 442, por 95 mil dólares, hoje, a faca se encontra, aqui no inventário dele, ele não apenas comprou, uma 442, como no mesmo dia, acabou comprando também, uma 387, do peixe, com float, com float, com float, com float, com float, e foi aí que eu vi, que esse colecionador aqui, não estava para brincadeira, já que no mesmo dia, ele gastou, mais de 200 mil dólares, comprando essas duas skins, e ainda comprou uma blue jam, aqui no meio, e fiz negócio galera, agora só tenho, de carambi, a 387, no meu inventário, está de bom tamanho, vai ser difícil, alguma faca aparecer aqui, que seja mais bela, do que essa, essa carambi, provavelmente, vai ser o item, mais top do meu inventário, para sempre, e agora com certo alívio, mostra aqui para vocês, no CS float, que a carambi, de 442, passou com sucesso, para o meu inventário, e agora está na mão, de outro colecionador, muito insano, foi uma boa caminhada, até aqui, produzir muito conteúdo, com essa 442, curti demais, usar essa faca, mas estava na hora, de entregar ela, para outra pessoa, e bom, agora eu tenho certeza, que muitos de vocês, estão se perguntando, Luguin, não era melhor você esperar, o CS2, ser lançado, para você vender, essa carambi, de 442, não era melhor, você segurar mais um tempo, para ter um profit maior, e aí que vem a minha resposta, acho que não, tá, dificilmente, essa carambi, de 442, a curto prazo, vai valer mais, de 100 mil dólares, simplesmente, porque os colecionadores, não estão, tão interessados, em facas, com o segundo, ou terceiro, melhor pattern, e sim, nas facas top 1, os colecionadores, estão muito mais interessados, e agindo, com muito menos razão, e muito mais emoção, quando se trata, do melhor pattern, de Casey Harden, para uma faca, portanto, agora que eu consegui, realizar esse lucro, de mais de 60%, em uma skin Blue Jam, eu vou pegar essa grana, e vou reinvestir, exatamente, em skins Blue Jams, eu acredito, que podem ter, uma valorização, ainda maior, do que essa 442, teria, não posso falar, que vou sentir saudade, da 442, porque a 387, realmente, é superior, tanto no CSGO, quanto no CS2, que é onde, realmente, a gente tem que, começar a olhar, porque o CSGO, já já, não vai mais existir, então, o que vai valer, a partir de agora, é o look, das skins, no CS2, e eu acredito, muito, que facas safiras, emeralds, e Blue Jams, vão valorizar, muito, depois da chegada, do CS2, eu estou pronto, agora, para ir atrás, de uma nova, faca Blue Jam, para o meu inventário, eu quero muito, pegar, as skins, top 1 do mundo, para as principais, facas, eu queria muito, no meu inventário dos sonhos, ter a melhor, Carambit, que a gente já tem, a melhor Skeleton, a melhor Nomad, e possivelmente, até mesmo, a melhor Talon, essas 4 facas Blue Jams, na minha opinião, são as melhores, e são também, as mais caras, são as únicas, Blue Jams, que dropam, com um pattern, 100% azul, se a gente for parar, para analisar, na realidade, a Skeleton, foge um pouquinho, desse número, de 100%, ela fica mais perto, de 99%, que a 403, tem uma manchinha, dourada na faca, mas de qualquer forma, estão pagando, muita grana, por essa Skeleton, eu acredito, que nos REST 2, vão pagar ainda mais, e portanto, com essa grana agora, em breve, eu vou mostrar para vocês, novos investimentos, que eu vou fazer, para o meu inventário do CS, bom, tirando algumas dúvidas, que podem ter surgido, no meio do caminho, como geralmente, funcionam essas transações, essas vendas e compras, a maior parte das vezes, eu utilizo um intermediário, para segurar o dinheiro, e só liberar o dinheiro, depois que a troca, seja completamente feita, que o comprador, receba a skin, nesse caso da 442, não precisou, de nenhum intermediário, porque esse colecionador, já me conhecia, e nós já tínhamos, feito o negócio, no passado, outra dúvida, que vocês podem ter, é como funciona, a transação, como é que o cara, me mandou a grana, né, bom, geralmente, vendas de skins, muito caras, são feitas, por cripto, e na realidade, eu já vendi essa skin, 20 dias atrás, mas, eu estava viajando, e só cheguei em casa, esses dias atrás, portanto, só agora, que eu estou comunicando, vocês, que a 442, foi embora, podia ter comprado, ela muito antes, lá em 2020, começo de 2001, por cerca de 30, 40 mil dólares, mas, não estou reclamando, consegui uma valorização, legal, nessa skin, apesar do mercado, de Blue Gen, nesses dois últimos anos, está meio lento, comparado com outras skins, que eu vendi, a porcentagem, de valorização, não foi tão alta assim, mas, é um número, muito bom, realizei um lucro, de 36 mil dólares, líquido, então é isso galera, vamos para as próximas Blue Gen, agora, ninguém me para, a gente se vê no próximo vídeo, não esquece de deixar um like, aí embaixo, se você gostou desse conteúdo, que deu bastante trabalho, para fazer, cara, envolveu muita grana, e muito tempo, para comprar e vender, esse skin, e agora, só trabalhamos com números maiores, acima de 100 mil dólares, combinado? A gente se vê na próxima, um abraço, falou!